Música Fazer aqui já ao mesmo tempo Vamos tirar a seleção Vamos reduzir o tamanho Agora Vamos selecionar esses pontinhos E vejam que em volta aqui desse pequeno símbolo Eu estou criando apenas aqui uma elevação Essa elevação Só para criar aqui o nosso normal map Perfeitamente acompanhando esse desenho Vou deixar aqui esse alinhamento Vejam que esse alinhamento pode acompanhar essas pontinhas aqui Que nós estamos vendo Agora eu faço um novo connect aqui no centro Aumento esse connect Aliás, primeiramente eu tenho que alinhar ele aqui Através do align No eixo Y Nesse caso Deixar ele bem aqui no centro E agora aumento aqui as bordas Para quem não está vendo o que está acontecendo Vou voltar na vista aqui E vejam que Criamos aqui uma pequena extrusão Com essa pequena extrusão Eu já posso começar aqui a modelar A minha espada Então vamos isolar esse objeto agora Vou começar a excluir aqui Essa parte de cima Vejam aí que excluímos E podemos começar a modelar Agora Toda essa parte aqui da espada Que vocês estão vendo Então aqui acima por exemplo Vamos ver aqui Como que vai ficar essa parte superior Vou fazer aqui através de um cut Fazemos aqui um cut Até essa parte aqui da espada Aqui realmente fica bem confuso Está pelo modelo aqui Mas eu vou tentar acompanhar ainda assim Esse mesmo formato Vejam aí que Vai fazer esse efeito aqui Selecionamos Excluímos esses polígonos Agora sim Vamos ver aqui como que vai ficar Aqui realmente É mais complicado Vou dar um target value Nessa parte E aqui Posso deixar da forma que está Vamos ver aqui Através do isolamento Vejam que vai ficar Dessa forma aqui Ok Não se preocupem com o restante Do nosso objeto Porque ele é um objeto simétrico Então depois eu posso voltar E reformar essa parte aqui Tranquilamente Sem muitos problemas Então aqui Continuando nessa parte da espada Vamos subir um pouquinho Esse modelo Vou até tirar aqui Essa seleção Subir um pouquinho Ok E agora eu vou levar em consideração Mais esse lado Está ao lado aqui Da nossa tela O lado direito Então vamos começar aqui A modelagem Já vou puxar aqui Um polígono Aqui eu vou aumentar Esse polígono Um pouquinho Vou conectar Esse polígono aqui A essa base Através de um bridge Não precisa ficar Extremamente perfeito Nesse ponto Tá aqui Os nossos normal maps Que vão corrigir Qualquer defeito Qualquer problema Pequeno Mas aqui é só Mas aqui é só Para a gente poder Ter essa noção Aqui já Cobriu perfeitamente Continuamos aqui Com a modelagem E Vocês devem tomar um certo cuidado Com a parte simétrica Se eu arrastar Essa parte aqui Um pouquinho para dentro Ou para fora Isso pode atrapalhar um pouco A minha topologia Então tentem manter O máximo possível Aqui a parte da simetria Aqui o mesmo procedimento Puxo aqui Um novo polígono Vou puxar esse polígono Para fora Damos um target weld Para poder unir aqui Os dois polígonos E agora eu tento Acompanhar esse mesmo desenho Aqui que vocês podem ver Aqui já vai ficar Um pouco mais difícil De acompanhar Mas vamos tentar Da mesma forma Então fazemos aqui Um connect Arrastamos aqui Essa parte Um pouquinho para fora Aqui eu vou fazer Aqui um Um bridge Aqui não vai funcionar Eu vou puxar Essa parte aqui Para fora Damos um target weld E aqui Mais um target weld Com um pontinho De vertex Então ele vai fechar Aqui nessa parte Como vocês podem ver Agora selecionamos Aqui Vamos puxar Aqui um polígono Para quem não está Vendo aqui Eu vou isolar Damos um target weld Vamos voltar aqui Fora do isolamento Podemos notar Que estamos criando Aqui uma leve elevação Aqui sobre Essa parte de baixo Aqui esse detalhe Da espada E essa parte Dos detalhes É a única parte Que nós teremos Um pouco mais De dificuldade Essa parte Ela deve ser feita Realmente Com mais tranquilidade Mas uma vez Que nós passarmos Por esses detalhes Aqui fica fácil Então mais uma vez Vou puxar aqui Esse objeto Para tentar manter Essa mesma topologia Aqui Aqui vamos dar Um target weld Esse pontinho De vertex Até esse Então observem Que a topologia Bem devagar Ela começa a aparecer E é aquela topologia Proposta Que é uma topologia Low poly Então criamos aqui Um novo objeto Criamos aqui Mais uma extração Juntamos aqui Através do bridge Ou bride Que vocês gostam De falar Aqui vou jogar O pontinho De vertex Um pouquinho Para fora Mesmo procedimento Aqui nas laterais Viu que a espada Já aparece Aqui Essa parte low poly Ela já começa A aparecer Aqui vamos puxar Um pouquinho Para a direita E vamos fazer Um alinhamento Através aqui Do nosso Modificador de escala Rotação também Juntamos Esses dois polígonos Através de um bridge Aqui o mesmo Procedimento Vamos puxar Até esse ponto Aqui mais ou menos Puxo mais uma vez E vocês vão notar Aqui que A parte Segura da espada A parte do punho Ela já está Ficando pronta Já está Se formando Aqui o mesmo procedimento Vou puxar aqui Até esse ponto Mais ou menos Depois eu volto Consertando Aqui qualquer detalhe Aqui eu faço Algo bem parecido Então vou puxar aqui Na mesma reta Das minhas divisões Dos meus segmentos E sempre tentando Manter essa característica Esse desenho aqui Da espada Acompanhando Vocês vão notar aqui Por exemplo Eu posso reduzir o tamanho Vou reduzir a distância Aqui o mesmo procedimento Mais uma vez Eu puxo aqui E puxo para dentro Não precisa ficar Alinhando toda vez Só quando for Muito fora Do alinhamento Agora Fazemos aqui A união Através do bridge Então seleciono As minhas edges Damos um bridge E vejam que já Uniu perfeitamente Aqui como vocês podem ver É muito automático Então Não adianta muito Ficar explicando essa parte Vocês já devem ter percebido Como que eu estou Fazendo aqui É uma coisa Modelada Muito manual mesmo Muito artesanal Nesse ponto Mas é só continuar aqui Fazendo esse mesmo efeito Aqui eu vou acelerar Um pouquinho Só para que vocês possam ver E sempre mantendo Aqui a mesma técnica Que nós utilizamos Nessa parte aqui abaixo Sempre tentar Fazer com que Esses objetos se unam Quando não houver união É só criar aqui um connect Que vocês vão ter Aqui uma conexão perfeita Entre as duas partes Aqui o mesmo procedimento Vou fazer aqui Uma nova Extrusão de malha Ligamos aqui As edges Vou tentar fazer Essa parte aqui Sem corte Para não gerar Confusão Em quem está começando Ok E veja que a nossa espada Ela já começa A se formar Aqui nesse ponto Então mais uma vez Aqui Vou puxar esses dois Essas duas seleções Aqui ao mesmo tempo Vamos deixar bem próximo Aqui da nossa Do nosso modelo Outro detalhe Também importante Vocês passam a notar Aqui através desse Artigo É que fica muito mais fácil Modelar Quando nós temos Uma referência Se nós fôssemos Modelar Sem esse objeto Aqui na nossa cena Ficaria mais complicado Então quando nós temos Uma referência Ajuda muito Eu sempre falo Nos tutoriais Sempre dou essa dica Que é importante Mesmo que você demore Mais Sempre prepare uma referência Antes de qualquer estudo Se você tiver Se você tiver a referência E uma referência Boa Obviamente Você vai conseguir Fazer aí Um bom resultado No seu modelo No seu projeto 3D Então voltando aqui Vejam que Já temos aqui Um formato Esse formato Ele é bem básico Mas ele já Já começa A se mostrar aqui Em relação ao nosso objeto Aqui eu vou fazer Mais algumas modificações Para acompanhar essa parte Da distribuição Da topologia E aqui eu vou fechar Justamente nessa parte Então reduzo Escalo Movo Até acompanhar aqui Esse mesmo formato Que nós temos Vejam aí que Acompanhamos o formato Perfeitamente Aqui é o mesmo procedimento Então vamos jogar aqui Esse polígono Aqui para cima Uma vez feito isso Eu sempre vou Acompanhar aqui Esse desenho Aqui eu tenho que Acompanhar essa parte Mais uma vez aqui Vou criar uma nova malha Perfeito E agora fazemos aqui O bride Então vou unir Essas duas partes Unimos essas duas partes Aqui acima Vejam que ficou Um pequeno buraco Aqui Vamos dar um connect Esse connect aqui Eu vou deixá-lo Mais ou menos Na direção Movo aqui A topologia E faço aqui E faço aqui um target Valde Para poder fechar Esse objeto Aqui a nossa espadinha Como nós podemos perceber Ela já Começa A ficar bem mais visível Agora bem mais formada Ela já se apresenta Aqui só no objeto low poly E como vocês podem ver Eu não me preocupo Com a parte simétrica Quando nós temos Uma parte simétrica Aqui do nosso objeto Eu não preciso me preocupar Com o restante Já que eu tenho a simetria Eu posso ativá-la A qualquer momento Então aqui Mais uma vez Vamos puxar Esse polígono Até essa parte Muito cuidado Para não tirar Aqui a A parte central Que nós chamamos A parte simétrica Do nosso objeto Aqui eu vou puxar Mais uma vez Para dentro Aqui E aqui um pouquinho Para fora E damos um target Valde Ok Aqui como vocês podem ver Eu vou puxar Até essa parte Aqui de cima Algumas pessoas Gostam de De fazer os mapas Normal bem Utilizando uma Mesma malha O que significa isso Eu teria que pegar Essa malha Que eu tenho Pronta E puxar Ela totalmente Para fora E outras pessoas Gostam de fazer Extrusões Então pega Essa malha Aqui Faz uma Extrusão E renderiza Esse objeto Aqui para o game Utilizando o normal map Particularmente Eu gosto De fazer a malha Única Como vocês viram Ela reduz Bastante O tamanho Do nosso objeto Só que algumas Pessoas não conseguem Perceber exatamente Como isso funciona Então vou deixar Aqui desse modo Mais a frente Vocês vão ver O que vai acontecer Nesse ponto aqui Essa elevação Que nós temos Isso nós podemos utilizar Em vários outros lugares Aqui nesse mesmo modelo Vocês vão notar Que nós temos aqui Outros pontos Que podem ser feitos Da mesma forma Agora vamos fechar Aqui a parte central Desse modelo Então vou dar Um looping aqui Fazer esse looping manual Já que o nosso modelo Ele é bem simples Vamos fechar Aqui manualmente Vou puxar aqui Um pouquinho Para a direita Fazendo esse efeito Agora manualmente Nós vamos cobrir Aqui O nosso objeto High Poly Sempre cobrindo O objeto High Poly Cobrir o máximo Possível Quanto mais coberto Melhor será O efeito Final Aqui eu vou puxar Um pouquinho Para cima Também Ok Perfeito Agora eu tenho Que tentar Encontrar O ponto central Desse alinhamento O ponto central Dessa linha Aqui Só que observem Que essa linha Ela pode me enganar Ela pode estar Um pouco fora Do alinhamento Então para mostrar Para vocês aqui De uma maneira Mais brusca Ela pode estar Dessa forma aqui Mas eu quero Um alinhamento Perfeito Como que eu faço Vamos dar um looping Vamos dar aqui Um alinhamento No eixo 1 X Y ou Z No caso aqui O eixo Z Ele alinhou Perfeitamente Agora eu tenho Que achar O centro Do meu objeto Agora dificultou mais Como que nós vamos Encontrar o centro Do meu objeto Para isso Eu tenho que deixar Todo o meu objeto Centralizado na cena Então aqui Eu percebo Que eu tenho O meu eixo Y Então vou vir aqui O eixo Y Vou deixar como 0 O meu objeto Já está zerado aqui Se ele estivesse Um pouco para a direita Veja que o Y Tem 19 Aqui eu vou deixar como 0 Agora eu pego Essas linhas Selecionadas E vou zerar também Então coloco em 0 E eu sei que agora O alinhamento Está bem no centro Então alinhei O eixo 0 Do Y Do meu objeto Com o eixo 0 Do subobjeto Pode parecer complicado Para você Provavelmente Se você for iniciante Mas isso aqui É um conceito básico De 3ds Max É um conceito Que todo mundo Deve saber Então uma vez Que nós fizemos Essa modelagem Já podemos avançar Aqui um pouco mais Então vamos fazer Aqui essa ponta Dessa espada Essa ponta aqui Ela não é diferente Então vamos pegar Essa seleção Vou levar Essa seleção Até esse Local Mais ou menos Aqui E agora Tudo que eu tenho Que fazer É cobrir Todo esse meu objeto Cobrir toda Essa minha área Desse objeto Então para a gente Poder cobrir Aqui fica bem Mais fácil Agora Nós já pegamos Aqui os conceitos Básicos Certo Então vamos lá Vamos pegar aqui Algumas edges Vamos puxar Fazemos aqui Um bride Espaçamos sempre Aqui para tomar Aquele cuidado De não deixar O nosso objeto Sobrepondo Agora sim Aqui nessa parte De cima Mais uma vez Eu vou fazer O mesmo efeito Que nós fizemos Lá em cima Então vamos puxar Aqui Um novo polígono Damos um Target Valde Convertex Selecionado Ok Vou selecionar Aqui os dois As duas edges E vamos puxar Aqui Até a parte De cima Não vai funcionar Perfeitamente Até a parte de cima Então vou deixar Aqui nessa Base aqui Agora sim Vou puxar Um pouquinho Acompanhando A malha Do meu objeto Perfeito Vejam que aqui Ele não encontrou Exatamente A direção Então eu tenho Que fazer Esse Esse alinhamento Manual Sempre tomando Cuidado De não Exibir o objeto Low poly Vamos deixar Ele aqui Mais ou menos Ok E aqui Para finalizar O mesmo procedimento Vamos pegar Aqui Esse objeto Da parte de cima Vamos puxá-lo Vamos puxá-lo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá